Oi gente, então, hoje o vídeo vai ser muito diferente Hoje o Tó, nosso neném tá fazendo um aninho E nada mais justo do que fazer uma festa pra ele de aniversário Aqui em casa eu sou acostumada a sempre comprar bolo de aniversário Pra todo mundo que faz aniversário, porque não pra Tó, né? Sendo que ele é o amor de minha vida, gente Então, eu vou fazer um bolo normal, fazer não, comprei um bolo normal Normal de gente E vou fazer o bolo de Tó Não sei como é que faz, nunca fiz Vou dar meu jeito aqui Eu comprei o que pra fazer? Isso daqui Eu não gosto de dar nada de negócio pra Tó Tó não come Mas eu comprei pra colocar como recheio no bolo Isso daqui Vai colocar no meio Esse bichoitinho daqui Não sei se vai ser útil Tem um saco que eu come todo dia Mas eu vou fazer alguma coisa com ele Esse daqui Esse bichoitinho que eu vou colocar em volta do bolo Eu acho, na minha ideia é isso, né? E Ração Gente, é a ração É a ração dele normal Eu peguei e coloquei na água Pra amolecer e eu fazer a massa Vou fazer um bolinho pequeno Porque Tó não vai querer comer muito Eu acho Mas como vai ter esse negócio de carne Que é capaz dele querer muito Coisa Ah Tá bonito E vou usar também esse daqui Que é um molhinho De colocar na ração Tó tá muito enjoado Ele não tá comendo na ração ultimamente Não tá querendo comer Aí esse molhinho aqui A gente coloca na ração um pouquinho Um pinguinho Mistura Que ele come No começo eu comia muito Agora tá mais ou menos Mas tá indo, né? Eu vou montar o bolo Com essas coisas Que eu gostei pra vocês E volto pra mostrar Vou mostrar também Como que eu vou decorar Vai ser um bolinho bem simples mesmo Só pra não passar em branco Porque Tó merece muito Vai ter gente que vai achar bobeira Fazer festa pro cachorro Mas pra mim Pra mim ele não é só um cachorro Ele é Tó Meu filho E é isso Eu espero que vocês gostem do vídeo E até daqui a pouco E o bolo Não sei se vai dar certo E vocês vão acompanhando, tá bom? Então, já comecei aqui A asa ficou mole Aí eu misturei com esse molho Pra poder ficar mais durinho E Tá montando Vai ser lindo aí Vou abaixar um pouquinho a câmera E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.